Meus amigos, eu gravei um vídeo há alguns dias comentando a respeito do clone do Lula. E o vídeo gerou uma grande repercussão, mais de 4 mil comentários. E como no vídeo eu disse que não acreditava a possibilidade do Lula haver sido clonado, teve muita gente questionando, Dionísio, você é muito inocente, Dionísio. Dionísio, você não acompanha os avanços científicos. O Lula foi clonado sim, não tem pra onde, Dionísio. Só que essa foi uma das teorias, a teoria que está mais repercutindo nos últimos dias é que o Lula tem um sósia, um cara parecido com ele, que usa uma máscara para tornar-se ainda mais parecido e mais imperceptível o fato de que ele se trata de um sósia e não do verdadeiro Lula. Bem, a possibilidade de um sósia para mim soa mais verocínio do que a de um clone. Ainda mais que teve um médico agora que comentou sobre isso e se essa situação já estava polêmica, ficou muito mais. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, o que ele falou, vou mostrar também algumas informações, porque muita gente está questionando, poxa, por que o Lula quer acelerar o seu processo de diplomação? Por que o Bolsonaro está falando menos do que sempre falou? Será que está acontecendo alguma coisa mirabolante nos bastidores desse país? Eu quero mostrar algumas informações, algumas evidências e no final, como eu fiz em um outro vídeo, emitir a minha opinião sobre tudo isso. Por isso, já chega dando um like aí com vontade, sem medo, para nos ajudar, é só um clique, é de graça e não é inscrito no canal, você está esperando o quê? Vem para essa família, se inscreve aqui, porque aqui mostramos a verdade que você precisa conhecer. E no final do vídeo, um aviso muito importante com o nosso irmão Rodrigo, para você e você mesmo, que quer emagrecer de forma saudável. Tá certo, meus amigos? Fica comigo até o fim. No outro vídeo que eu comentei sobre isso, algumas pessoas disseram assim, poxa, por que perder tempo com um assunto como esse? Mas na verdade, a informação de que o Lula não está mais vivo, de que está sendo substituído por uma outra pessoa, isso é algo que está repercutindo muito nas redes sociais. Só para você ter uma noção, é uma das coisas mais pesquisadas no Google, nos últimos dias. Então, você gostando ou não, acreditando ou não, é uma teoria que está mexendo com muitas pessoas e dá aí a relevância de comentar sobre isso aqui. E de antemão, eu deixo bem claro, porque eu estou comentando sobre uma teoria que envolve o óbito do Lula, que eu desejo algum mal para ele ou para a saúde dele, de forma nenhuma. Eu só não queria que ele voltasse a ser presidente do nosso país, nem que o partido dele, o PT, tivesse novamente influência na nossa nação. Mas não ao ponto de desejar o mal para ele ou para a vida dele em nome disso. Claro que não. Para mim, o Lula é uma alma, como a de qualquer outro, como todos nós que precisam absurdamente de Jesus. Mas eu vou comentar aqui sobre a teoria que está repercutindo, algumas evidências sobre isso, e no final emitir a minha opinião em cima do que iria apresentar ao longo deste vídeo. Pois bem, segundo essa teoria, que por sinal tem sido abordada em vários portais de notícias, como o UOL, por exemplo, e quando eu falo que essa teoria está sendo abordada em portais de notícias, não necessariamente os portais estão concordando com essa teoria. Eles estão mostrando a teoria e cada um emitindo as suas opiniões, que é a mesma coisa que eu vou fazer nesse vídeo aqui. E a teoria diz o seguinte, E quando o Lula foi, naquele período de descanso, ao lado da sua esposa Janja, para o sul da Bahia descansar, ele teria passado mal. E aí foi levado às pressas para o Hospital Sírio-Libanês, aonde acabou indo a óbito, isso às 8h45 da noite, no sexto andar no Hospital Sírio-Libanês. Interessante que eu até cheguei a comentar sobre essa suposta internação do Lula, porque em um portal de notícias renomado aqui do meu estado, foi divulgar essas informações. Só que lógico, as informações foram até o ponto de que o Lula foi internado no Hospital Sírio-Libanês, e não de que o Lula teria ido a óbito. Mas segundo a teoria, o Lula foi a óbito e foi substituído por um sósia, um cara muito parecido com ele e que tem 10 dedos. E o cara estaria também usando uma máscara, esse suposto sósia, para obviamente ludibriar as pessoas. E a Globo estaria envolvida nisso, segundo a teoria. A Globo estaria envolvida nisso e por isso o suposto Lula e sua equipe estaria acelerando ou querendo acelerar o processo de diplomação, para que ele assuma logo antes das pessoas perceberem a farsa. Eu cheguei até a mostrar em um outro vídeo algumas evidências que algumas pessoas estão usando para sustentar isso, como por exemplo algumas imagens onde aparece o suposto sósia do Lula com 10 dedos e também algumas discrepâncias na sua fisionomia. E aí 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 Nós votamos ao governar o país, não há tempo para vingança, não há tempo para raiva, não há tempo para ódio. E não bastasse isso, surgiu um vídeo aí, onde o suposto sósia do Lula estaria mexendo com a máscara. E aí E aí E aí Esse vídeo foi convincente para vocês? Vou mostrar agora a fala do médico O doutor Cristiano Alvernaz, que por sinal é vice-prefeito de Angra dos Reis. Olha o que ele falou a respeito disso, que está gerando assim, uma polêmica enorme. Até a prefeitura de Angra dos Reis acabou emitindo uma nota, eu vou comentar sobre isso com vocês na sequência, mas dá uma olhada no que ele falou. Eu já recebi uma série de mensagens no privado, de pessoas importantes, inclusive de médicos renomados, enfim, que dizem, né? E eu já vi argentino falar disso, eu vi recentemente um pastor falar disso, mostrando várias evidências, tá? De que a pessoa que hoje, né? Aparece de vez em quando aí nos noticiários, né? Não seja de fato o nove dedos, né? Existe aí um grupo de pessoas que fala, inclusive, que esse já foi rever a Marisa, né? E que estaria os restos mortais lá no sexto andar do Hospital Sírio-Libanês. Confesso, eu não estive lá, não posso comprovar, mas muita coisa em relação a isso, eu confesso a vocês que me deixa com a pulga atrás da orelha. Daí a fala do doutor Cristiano Vernaz, médico e vice-prefeito de Angra dos Reis. Porém, o prefeito da cidade reagiu a isso e repudiou essa declaração e emitiu uma nota em nome da prefeitura que ficava constrangido de ver a cidade envolvida em uma história sem pé e sem cabeça. E se, pra algumas pessoas, talvez pra você que pense como o prefeito de Angra dos Reis, essa história não tem pé nem cabeça, é uma teoria totalmente separada da realidade, talvez seja porque você não viu ainda essa teoria aqui. Os ovnis já chegaram em Porto Alegre, eles vão trocar o Bolsonaro e o Lula de corpo. Então, a partir de 1º de janeiro, quem vai governar o Brasil é o Bolsonaro, mas no corpo do Lula. Calma, patriotas, calma! Eu só espero que ela esteja sendo irônica. Do contrário, a nossa amiga já tá aí na fronteira da sua sanidade mental. E eu quero daqui pra frente expressar a minha opinião a respeito disso. Eu, particularmente, não acredito que o Lula está sendo substituído por um sósia. Poxa, Dionísio, como você é incrédulo! Tá aí as imagens aí mostrando o sósia com os 10 dedos. Gente, eu até mostrei no outro vídeo um trecho, onde aparece um pedacinho de uma entrevista coletiva do Lula, onde aparece justamente a mão em que estaria faltando um dedo, aparecem os 5 dedos. Só que, conforme eu comentei naquele vídeo, é uma imagem espelhada. Ou seja, você está vendo de um outro ângulo, você está vendo a mão do Lula que, de fato, tem os 5 dedos. E tem muitas imagens que estão sendo manipuladas. Tem uma foto que é o Lula abraçando a Janja, onde aparece, na imagem montada, aparece o Lula com os 10 dedos. Mas apareceu a imagem original e tá lá o Lula com os 9 dedos. Então, as pessoas, pra endossar a teoria, elas montam muitas coisas. Esse vídeo, né, aparece o suposto sósia do Lula colocando a máscara, tirando a máscara. Gente, tá na cara isso daí, que isso não é um vídeo legítimo, não é uma imagem legítima, é uma coisa montada. E tem filtros que conseguem fazer isso perfeitamente. Eu já vi filtros do cara ficar igualzinho a um rosto, idêntico ao do Lula, ou idêntico ao do Bolsonaro, entendeu? Então, isso não prova a teoria. E aqui entra pra mim o ponto principal, que é o sentido dessa teoria. A razão pela qual as pessoas, uma elite, a Rede Globo estaria envolvida, segundo a teoria, uma elite quer que tenha um sósia ali. Qual é o sentido disso? Eu vi algumas pessoas dizendo assim, bem, se não colocar o sósia, então o Bolsonaro pode assumir. O que eles estão fazendo é pra barrar o Bolsonaro colocando esse sósia. Agora, olha o que o doutor Fernando Chagas, que é advogado, olha o que ele fala no seu canal, que é o canal Seus Direitos, um ótimo canal pra você tirar dúvidas, olha o que ele fala sobre o que acontece quando o presidente vai a óbito. Dá uma olhada. Se ela tenha morrido antes de sua posse, o presidente que assumiria a posse seria o candidato que ficou inserido. Se um presidente morre antes da posse, não é o segundo colocado que assume não, meu amigo. Muito provavelmente você está confundindo com o parágrafo 4º do artigo 77 da Constituição Federal, que diz o seguinte, Veja o que que fala se a morte ocorrer antes de realizado o segundo turno, quem vai para o segundo turno no lugar de quem morreu é o terceiro colocado do primeiro turno, entendeu? Já o parágrafo único do artigo 78 diz o seguinte, Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Veja aqui que ele fala o... Então se o presidente não assumir, o cargo dele fica vago. Se o vice-presidente não assumir, o cargo dele também fica vago. E o artigo 79 deixa claro que suceder-lhe-á o presidente, no devaga o vice-presidente. Ou seja, se vagar o cargo de presidente, quem assume é o vice. E se não tiver presidente nem vice, o artigo 80 diz que quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados e depois o do Senado Federal e depois do Supremo Tribunal Federal. E se ocorrer de morrer o presidente e o vice, tem que fazer novas eleições. Gente, tá aí. Segundo o que o advogado falou, dentro da Constituição, quando o presidente vai a óbito, é o vice que vai substituir. Não é o Bolsonaro que ele ia assumir, não. Então pra que uma elite se daria o trabalho de criar um sósia pra substituir o Lula? Que se isso fosse descoberto, seria um escândalo de proporção internacional. Isso sim poderia acarretar na nulidade do processo eleitoral. Seria uma vergonha. Pra que correr esse risco se eles podem simplesmente passar o poder pro Alckmin e o Alckmin representar os interesses dessa elite e dos partidos que estão associados a ele? Assim, é muito simples. Pra que ter o trabalho de colocar um sósia, ainda mais um sósia de 10 dedos, que é assim, um erro grotesco não pensar nesse detalhe. Sabendo que o cara vai se expor nas filmagens, sabendo que o cara vai dar discurso. Aí tem gente que fala assim, mas o Lula tá evitando aparecer e ele tá querendo acelerar o processo de diplomação, é pra farsa não ser descoberta. Na verdade, gente, vocês sabem que os protestos continuam acontecendo em todo o país. Um monte de gente satisfeita com isso. O que eu vejo que o Lula e a equipe dele quer é justamente esfriar essas manifestações. É jogar um balde de água fria, tipo aqui ó, já fui diplomado. Aqui ó, já sou pra ele, vocês têm que aceitar. O que ele tá querendo é isso. Até pra não se prolongar esses protestos, que isso, querendo ou não, esses protestos, essas coisas, fortalece ainda mais a polarização que é negativa pro Lula. Então, simplesmente isso. Até porque, se é um sósia que tá ali, esse sósia possivelmente não é um cara que sabe, um cara articulado com política. É só uma marionete. É só um cara que foi escolhido porque é parecido com o Lula. Então ele não vai governar em nada. Ele vai só reproduzir o que uma elite quer que ele faça. É muito mais fácil fazer isso com o Alckmin. Colocar o Alckmin ali, que já tá totalmente dentro da lei, do que se tá um trabalho de manter um sósia. Então, assim, eu não consigo ver um sentido plausível pra isso. Entendeu? Inclusive, se você tem, deixa aí nos comentários. Deixa, porque eu respeito a opinião de todo mundo. Aqui é a minha opinião. Os comentários é um espaço aberto pra você colocar a sua opinião. Mas, em suma, o que eu acredito é que o Lula está com a saúde um tanto vulnerável, um tanto fragilizada por causa da idade dele e por causa do desgaste que ele tem feito ao longo dessa campanha. Por isso, ele tá evitando a exposição. Mas, se realmente for um sósia, com certeza não faltarão oportunidades pra isso ser exposto. Ninguém vai manter um presidente ou um suposto presidente da república encarcerado e isolado do país. Não, ele vai ter que dar entrevista, ele vai ter que aparecer na televisão. E algo assim, obviamente, que uma hora vai ser percebido. Mas, eu não acredito nessa teoria, né? É a minha opinião. Eu acho que, realmente, infelizmente, é o Lula que está aí pra ser diplomado de fato. Quando eu falo infelizmente, não é infelizmente que ele esteja vivo, não. Eu quero que ele esteja vivo, mas, infelizmente, ele está aí pra tomar posse da presidência do nosso país. Conforme vocês sabem, não queria que o Lula fosse presidente, não votei nele, nunca votei nele, nem quero que o PT volte a ter influência no nosso país. Mas, a minha confiança está e sempre estará em Deus. Esteja o Bolsonaro, o Lula ou quem quer que seja, eu vou continuar defendendo aquilo que eu acredito e crendo que Deus cura do seu povo, que Deus não desampara a sua igreja e, pra mim, isso é o que importa. Mas, é isso, vídeo de hoje. Não é inscrito ainda, vem pra família, deixa um like. Muito obrigado, o carinho de vocês, a audiência de vocês. E vou deixar aqui aquele aviso importante com o nosso irmão Rodrigo pra você e que é emagrecer de forma saudável. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Uou! A paz, meus amados, tudo bem? Aqui quem fala é o irmão Rodrigo, representante do Nutron aqui de Cianorte, Paraná. E a alegria do Senhor é a nossa força. Venho apresentar pra vocês o Nutron. Esse produtinho aqui, um produto 100% natural à base de plantas que não faz mal à saúde, regulamentado tudo certinho. Olha só, pra você que já tentou de tudo pra emagrecer, esse produto é pra você, viu? Chega de enrolação, chega de conversa. O Nutron é top! Você que está assistindo aí o canal do irmão Dionísio, eu deixei meu WhatsApp aqui no primeiro comentário fixado aqui na descrição do vídeo, aqui logo abaixo. Você clicando, você vai cair no meu WhatsApp e vai ganhar desconto. Se você falar que veio no canal aqui do irmão Dionísio, você vai ganhar desconto hoje, hein? Então vem pra cá, clica aqui e me chame! E aí E aí E aí Obrigado.